Fala, bro! Beleza! Gente, agora eu vim com a parte mais legal, que é mostrando meu material escolar completão pra vocês. Eu já mostrei comprando coisas que eu comprei hoje, ontem, na verdade, que já são meia-noite. E agora eu vou mostrar tudo, coisas que eu já tinha comprado antes e tudo mais. Caneta colorida, tem essas quatro aqui que eu comprei hoje. Que essas duas aqui é bem imitando aquela C.S. Spearow, sei lá como falar isso. Mas, nossa gente, a qualidade é perfeita. E essa azul e verde. E também tem essas daqui do ano passado. Isso daqui era um kit, mas me registrou duas. Nem sei onde vai parar. E tem essa dourada que é, sei lá, 2020. Tem até hoje, não sei como. Lápis são esses quatro. Lapiseiro eu tenho essas três aqui. Deve ter mais alguma perdida, porque eu vivo comprando lapiseiro. Essas duas é 2.0 e essa daqui é 0.5. Usei só a ponta que tinha dentro, eu nunca usei. Igual essas duas outras. Aí eu comprei uma ponta. Uma caixinha de ponta. Foi do já, gente. Marca texto, que eu sou completamente viciada em marca texto. Tem esses daqui. Da Jokar Office, sei lá, Jokar Office. Enfim, esses dois. Esses daqui que é, sei lá, do ano passado. Esse verde eu acho que é do ano retrasado. Do começo do ano. Da Six Lumine. São super bons, assim. Tipo, não aparecem do lado, de trás da folha. Tem esses três aqui da China, que eles são duplos. Olha, assim. Tipo, canetinha. E assim. Marca texto normal. Gente, qualidade perfeita. Tipo, não mancha a folha de jeito nenhum. Caneta fofinha eu tenho essas três. Ó, de astronauta. Que fofura. De globuzinho. E de borboleta. Lápis de cor. Vou dar esse daqui da Léo e Léo. Por enquanto, queria usar Faber-Castell, mas lá no loja não vendia. E também se vendesse, talvez ia estar caro. Esse daqui que tem dez cores, porque duas sumiram. Canetinha. Essa daqui sem marca mesmo. Não, tem marca sem onda. Foi cinco reais, ó. Bem simplesinha. Caneta preta e azul, mais ou menos, né? Podem ver que eu nem sou viciada. Gente. Não, para. Preta. Tem só essas aqui. E com certeza eu vou comprar mais no meio do ano, porque eu não vou perder. Em nome de Jesus, não vou. Tem essas aqui. Que é da... Kit. Ou dessa daqui. Paper Mate. Gente, super macia de escrever. Foi um real. Você tem a impressão que isso daqui foi um real? Sério, meu Deus. Vou comprar várias. Tem essa daqui também gel. Foi da China. Foi 1,98. Mas assim, a China tá taxando, então não quero mais. E tem essas daqui azuis. Essa daqui é um monte. Borrachinhas. Essas duas. Essa fofinha e essa normalzinha. Apontado um roxinho totalmente fora da paleta do material, mas tudo bem. Régua essa daqui de 20 centímetros. Isso que foi... 1,50. 1,50? É 1,50. Cola. Essa daqui que foi 1,60. Bem pequenininha pra caberão. Tudo estojo que eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou aumentar na parte mais legal. Pra mim é mais legal. Olha essa régua. Barbie Girl. É muito lindinha. É rosinha. Pra vocês tá meio simples. Mas ela é rosa. E olha essa pasta. Super combinando com a régua, gente. Não, não. Olha isso. Paguei 3,60 nesse daqui. Muito lindo, gente. Combina super com a pasta e com tudo. Agora, meu caderno, gente. Vou explicar a história dele. Eu queria um totalmente rosa. Mas o rosa era muito sem vida. Aí meu namorado falou. Amor, você vai pagar 60 reais nesse caderno. Aí eu fiquei... Tá bom. Vamos pensar. Aí ele mandou foto dos dois. Falou. Qual você quer? Falou. Qual você quiser. Ah, deixa eu explicar. Eu ia comprar. Ele falou. Ah, vou te dar de presente. Eu falei. Vai esquecer. Eu ia comprar. Ele falou assim. Não, vou te dar. Eu falei. Tá bom então. Aí olha, gente. Não. Então, vamos lá. Pera aí. Foca aí, menina. Nossa, tá focando, menina. Gente, eu vou deixar uma foto daí. Porque esse celular tá fingindo. Assim, ele é assim. E tem glitter, ó. Gente, você não tá real isso daqui. Mas, ó. Vou deixar pra vocês. Ele é assim. Tem a figurinha. Super lindinha. Tipo, ela é pra tu escrever coisa. Aqui tem explicando as coisas. Os pessoais, blá, blá, blá. Planos e metas. Essa parte eu achei super legal. Planejamento anual. Essa parte aqui são várias folhas brancas, ó. Depois tem as folhas normais. Nossa, abri na folha que tem um troço sujinho. Olha, aqui fica tudo coloridinho. Tomara que eu não enjoo e disse. Mas, ó, gente. A gramatura da folha é bem boazinha. É grossinha. Parece que tem duas. Tá vendo? Quase não dá pra ver minha mão. E tem essas divisórias. Vamos mostrar pra vocês, ó. Aí, botaram assim juntinha pra tu botar onde tu quiser, né? E atrás ele é assim, normal, branco. Mostrei tudo de dentro do estúdio, mas não mostrei o estúdio. Mostrei pra vocês. Estúdio. Esse daqui. Que é tipo de maletinha. Naquele imitação da Kip. Então, paguei 26 reais na chupi, tá? Então, ó. Idéptico. Pra mim, é idéptico da Kip. Linha é isso aí. Eu não pago 500 reais nos estúdios. Nem que me pague. Ó. Tem essas aqui com dor. Com 13 também, eu acho. E tem essa parte aqui, ó. Que é super espaçosa. Tem uma parte aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é do meu material de coisas que eu vou deixar pra emprestar. Tem essas coisinhas aqui. E tem coisa perdida na mochila. Por quê, gente? O que ocorre? Se eu emprestar as coisas que eu comprei. Eu perco. E fico sem. E nem uso. Tem coisa que eu emprestei. Estragaram. E eu nem usei. Então, esse ano. Eu vou pegar as coisas que sobrou do ano passado. E vou emprestar. E é isso aí. Gente, eu acho que eu vou mostrar a tesoura pra vocês, né? Tesoura essa daqui bem simplesinha. Eu queria a loja no site, mas na loja física não tinha. 2,90 que foi. Super baratinho. Acho que eu não comprei uma tesoura tão barata, né? Gente, foi esse o vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar organizando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou falando meio baixo. Porque tá todo mundo ruim. Tá de madrugada. Madrugada, né? Dicas. Mas espero que vocês tenham gostado, gente. Eu sumo e sempre apareço no material escolar. Mas, por favor, não me julguem. Não me julguem. Mas, assim, eu vou tentar não ficar tão sumida aqui no canal. E é isso aí. Talvez eu faça isso de vlogger. Porque eu tenho uns planos aí. Não vou falar não. Descubro um depois. Gente, eu aqui assistindo o vídeo e guardando meu material. Eu percebi que eu não mostrei a mochila pra vocês. Então, eu vou mostrar aqui. Na verdade, eu tenho duas opções. Eu vou mostrar outra também. A primeira opção é essa daqui que eu ganhei de presente de aniversário. Do marido da minha avó. Ela é marronzinha, gente. O tanto de bolso que essa mochila tem. Não tá escrito. Tem um bolso aqui. Olhem isso. Super espaçoso. Gente, eu nem mexi nela. Deixei guardadinho. Aqui, muito espaçoso. Tem esse bolsinho aqui. Tem esse outro bolso aqui, que é super espaçoso também. Esse daqui, eu acho que é pequenininho. É pequenininho. Pra colocar tipo cartão. Aí tem esse daqui. Misericórdia. Tem outro aqui também. Pera. Aí tem esse outro bolso aqui. Que é o de colocar as coisas assim. E tem outro bolso aqui. Meu Deus, eu nem sei qual é o bolso principal. Porque tem dois. E atrás. Eu nem tô mostrando pra vocês. Tem outro bolso aqui. Mais um, gente. E atrás. Tem outro bolso. Ó. Esse aqui, eu não sei se é grandinho ou rasinho. Rasinho também. Vai até aqui. E também tem esses bolsos aqui do lado. Pra colocar garrafinha e tudo mais. Vou mostrar ela pra vocês melhor. Agora com a câmera de trás. Pra vocês verem melhor. Ela é assim. Marronzinha. Tem esse bolso aqui. Que é o pequenininho. Que eu mostrei pra vocês. Bem rasinho mesmo. Até aqui. Tem esse outro bolso. Que ele é um pouquinho mais fundo. Um bem fundo. Tem esse daqui também. Que é fundão. Já foi três. Aí tem esse daqui. Que é o quarto bolso. Que parece que é o último. Mas aí tu vira. Tem outro bolso atrás. E atrás aqui. Tem outro bolsinho, gente. Que é pra tu botar moeda. Cartão. Não sei. E além desses bolsos. Ainda tem o de garrafa, gente. Sempre quis mochila com esse negócio. Só que eu nunca compro com esse negócio. Essa é a minha opção. Só que eu tô com pena de estragar ela. Aí eu vou mostrar a minha outra. Do ano passado. Que eu nem usei praticamente. Essa é a minha outra opção. Que é praticamente a mesma cor dessa. Mas é diferente. E ó. Ela é mais simples. Tem esse bolsinho da frente. Que tem alguma coisa aqui dentro. Deve ser lixo. Ó. Barulho de lixo. Aí tem... Pera aí. Tem esse bolso grande. Tem coisa aqui do curso. Luva. Algodão. Enfim. Que essa daqui eu tava usando no curso. Minha apostila do curso. Toca. Escova de dente. Tá uma loucura. Mas ela tem esses bolsos. Esses dois só. Eu tô na dúvida de qual das duas eu uso. Mas eu acho que eu vou usar essa daqui mesmo. Porque ela tem muito compartimento. Essa daqui eu vou deixar pro curso. Que eu levo coisas... Mais específicas. Que é tipo coisa de hospital. Só isso. Eu não sei se eu finalizei o vídeo naquela outra parte. Mas caso eu não tenha finalizado. Tô aqui pra finalizar. Gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e quiser me acompanhar em próximos vídeos. Se inscreve. Ativa o sininho. Pra tu não perder os outros. E é isso gente. Tô cega aqui. Porque eu tava gravando com flash. Mas tudo bem. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.